Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre calendários do advento, eu já fiz um vídeo destes que vou linkar aqui para quem ainda não viu e hoje vamos falar sobre o meu segundo calendário do advento escolhido para este ano como um dos melhores e hoje vamos falar sobre o calendário do advento da Look Fantastic. Para quem não quer saber, volto a dizer, para quem não quer saber o que é que vem dentro deste calendário, este não é o melhor vídeo, para quem quer saber o que é que vem, seja só para saber o que é que há de oferta no mercado este ano ou porque estão a ponderar comprar, este é o vídeo para vocês, portanto hoje o vídeo vai ser a abrir este calendário do advento, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, eu vou começar por dizer que este calendário do advento está escutado online no site da Look Fantastic. No entanto, eu decidi ir na mesma fazer o vídeo porque não sei até que ponto eles poderão ou não vir a fazer restock, eu não faço a mínima ideia e espero que façam honestamente. No entanto, pode ser que agora na Black Friday, e este vídeo vai ser lançado antes da Black Friday, mas pode ser que eles na Black Friday tenham algumas, isto aconteceu ano passado, se não estou em erro, pode ser que eles tenham algumas reservas ou algumas leftovers, vá, alguns que sobraram e lancem na Black Friday com desconto, nunca se sabe. Se voltar, este vídeo poderá vir a ser útil. O valor dele, portanto, era 89 euros, ou é 89 euros, e o valor total de produtos dentro do calendário, portanto vocês pagavam 89 euros e o valor cá dentro é acima dos 455 euros. Ele vem assim, azul escuro, e tem então estas duas portas, e quando abrimos temos então todas as nossas portinhas com 25 números para abrir, portanto, de 1 a 25 de dezembro. Então vou pôr o calendário aqui ao meu lado e vou começar a abrir convosco para vermos o que é que vem cá dentro. Começamos super bem com o número 1, que é uma paleta de sombras da Morphe. É um produto full size, esta é a Morphe paleta de sombras 9A Always Golden, vem assim a embalagem, e eu vou abrir para vermos como é que são as cores. Acho maravilhoso eles começarem logo o dia 1 com nenhum aquecimento, é logo pau, tomem lá isto. Então, a paleta vem assim, Morphe a preto, e depois quando abrimos traz um espelho absurdamente gigante, e as sombras que são neutras, são estas sombras aqui. Portanto, é uma paleta full size, 9 sombras, very, very, very nice. Muito bem, começamos super bem, tem os neutros perfeitos para literalmente qualquer pessoa. Número 2, temos um produto de Elect, de uma marca de cabelos, por acaso muito falada, é a Living Proof, e este é o Perfect Hair Day 5 em 1, portanto, tratamento de styling 5 em 1. Por acaso, já ouvi falar deste produto pelas bloggers do UK, que elas falam muito desta marca, e então isto é para aplicar no cabelo molhado e depois fazer, portanto, secar com o secador. E, supostamente, eu não sei o que é que ele faz, mas é uma questão de eu experimentar. Perfect Hair Day 5 em 1, deve ter montes de coisas que faz, deve ser anti-freeze, deve deixar o cabelo com brilho, selar as pontas, não sei ao certo, mas, portanto, é uma coisa a experimentar, são 30 ml, e é isto. Número 3, temos um produto da marca Caudalie, e este é um tónico, este é um tónico, exatamente, de 50 ml, por acaso é um tamanho super, super bom, e este é o Vinyl Pure Clear Skin Purifying Toner para pele mista oleosa, ou seja, perfeito para mim, é um tónico assim, de 50 ml, para pele mista. Diz só para aplicar no algodão, ou diretamente no rosto. Very nice, a Caudalie é uma marca relativamente cara, que se pode normalmente encontrar em farmácias, portanto, really nice. Número 4, temos dois pincéis, que bom, eu adoro receber pincéis, apesar de eu ter N pincéis, acho sempre boa ideia receber pincéis, e já recebemos, naquelas caixinhas mensais da Look Fantastic, já recebemos pincéis da Luxie, Luxie Brushes, e os que eu tenho são ótimos, portanto, fico muito satisfeita por virem desta marca, e então vem o Luxie Mini Tapered 121, que é aqueles mais de esbater sombra mais fofinhos, assim, e depois temos o Luxie, este eu tenho mesmo que tirar da embalagem, mas é um daqueles mais de precisão para canto externo, é o Luxie Mini Round 141. É também meio fofinho, mas é um bocadinho mais pontiagudo, portanto, vai dar um bocadinho mais de precisão ao espalhar sombra no canto externo, estes dois pincéis são full size. Número 5, eu estou tão contente, porque isto já apareceu numa caixinha da Look Fantastic, que eu gostei muito do creme, e este é um creme, creio eu, full size, da marca Elamiss, que é uma marca extremamente cara, e parece-me muito bem, então é o Elamiss Pro Collagen, estou a adorar que venham tantos produtos full size, isto é ótimo. Elamiss Pro Collagen Marine Cream, que é este aqui, que é um creme em textura mais gel azulada, e então este diz que ajuda a reduzir a aparência de linhas finas, e ajuda a dar hidratação à pele, e é um produto que não só dá hidratação, como ajuda com anti-idade. Uau, que bom, recebemos um creme inteiro, este calendário está uma cena. O número 6, temos um lápis de lábios também full size, este é da marca Elamassca, e este é o Nude Collection Lip Liner, e este é no tom raw, que é um rosa quase acastanhado, mas é mesmo tipo cor nude, esta cor que está aqui no cantinho, portanto é um rosa nude meio beige, mas mais para rosa, e é também full size. Nunca experimentei os lápis de lábios da Elamassca, mas já tive, já tenho, aliás, tenho vários produtos da marca da Elamassca, e são maravilhosos. O número 7 é um produto da Rituals, e é deluxe, provavelmente, 50 ml, e este é o The Ritual of Ayurveda Dry Oil. Portanto, isto diz que é um óleo que dá para hidratar tanto o cabelo como o corpo. Com a infusão de rosa indiana e óleo de amêndoas, revitaliza o corpo e o cabelo e a alma com este óleo de acabamento seco. Portanto, vem assim, é a coisa mais fofinha sempre. Cute, cute, cute. Hum, honestamente, eu não me lembro deste cheiro, e eu sei que já tive o gel de banho vermelho, mas isto deve ter algum tipo de ingrediente extra no cheiro, que muda completamente o cheiro do próprio gel de banho. Ai, mas cheira tão, 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 tão bem. Número 8, vem um lápis, creio que isto é de olhos, da marca Lord & Berry, e é um lápis preto, mais pequeno, de tamanho de viagem, e ele não diz muito mais, a não ser que é um lápis de olhos preto. Chama-se 221 Travel Black. É um daqueles lápis, não é dos retratas, é daqueles que tem que se afiar, mas it's fine for me, eu gosto de ambos. O número 9 é um produto que eu tenho neste momento na minha casa de banho, que eu adoro profundamente, que saiu realmente há pouco tempo numa caixinha de look fantastic, e é maravilhoso, que é o Oscequia Renaissance Cleansing Gel, que é o Illuminating Vitamin Melting Cleanser. Este é de 35 ml, este produto eu já tive o full size, aliás, já disse aqui antes, que já tive o full size, e quando ele apareceu numa caixinha de look fantastic, eu fiquei super contente, porque eu amo este produto, e ele é super, super caro. É um género de bálsamo gel, uma mistura entre o bálsamo e o gel, que não só ajuda a limpar a pele em profundidade e deixá-la com um aspecto bem luminoso e bem macio, mas como é quase aquela textura bálsamo, também ajuda muito a derreter a maquilhagem, para os olhos eu não sei se será mais adequado, porque ele não diz que é para os olhos, mas para a pele é maravilhoso. O número 10 é um produto da First Aid Beauty, e este é full size, se não estou em erro, exato, full size, e estes são os Facial Radiance Pads, que ajudam a esfoliar, tonificar e iluminar a pele. Traz, então, 28 pads, portanto, dizem que dá à pele um ar natural e iluminoso com estes discos de algodão esfoliantes, mas suaves, diz aqui de gentle. Com a infusão de ácido glicólico e láctico, ajudam a melhorar a radiance da pele, portanto, a iluminação da pele, e ajudam a pele a ficar mais limpa. Diz para usar de manhã e à noite, depois de, portanto, limpar no lavatório com o cleanser, ou com a mousse, ou o que for, portanto, em vez de ir usar depois o tónico, a essência, o sérum, blá 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 blá, este aqui já vai ter a parte do esfoliar, do tónico e do iluminar, obviamente. Número 11, temos um produto que eu também tenho ali dentro, mas este é full size, este é o produto inteiro, e eu lembro-me que este produto era super, super caro, por acaso amei, eu tive um mais pequenininho que saiu numa caixinha mensal também já há imenso tempo, e isto é da marca Avant Skin Care. Ah não, isto não é a mesma coisa do que eu tenho. Eu tenho o sérum de ácido hialurónico desta marca, que saiu uma vez numa caixa, mas este não é o sérum de ácido hialurónico, este é o Overnight Treatment, portanto, é um tratamento de noite. Uau! Para restaurar a idade, age restore, quer dizer, a tradução certa não deverá ser assim, mas vocês perceberam o que eu quis dizer. Então diz, pá, acordem, acorda com uma pele mais saudável e mais jovem com este tratamento durante a noite, com uma fórmula rica com antioxidantes, este tratamento dá à pele uma nova Leads of Life, dá assim uma nova vida. Usar duas ou três vezes por semana antes de deitar. Uau! Que nice! Portanto, isto é capaz de ser um género de creme barra máscara de noite, que vos vai ajudar a que a pele fique mais luminosa e mais jovem. Deve ser de lifting, na verdade, ou anti-idade. Parece-me super bem. Diz que é para aplicar uma camada fina na pele à noite e deixar absorver durante a noite toda. Não é preciso de manhã tirar o excesso. Quer dizer, obviamente de manhã vamos tirar o excesso porque vamos lavar o rosto. Mas não é preciso aplicar, então, uma camada espessa, basta uma camada mais fina e deixar aquilo durante a noite a absorver na pele. O número 12 é de uma marca que eu nunca ouvi falar, que é a Pray. Eu não sei se é assim que se diz, pray ou pray ou... Bem, não interessa. E é um creme de decote e garganta. Tenho aqui outra mosca. Mas porquê que eu tenho sempre uma mosca ultimamente nos meus vídeos? A sério, eu gostava mesmo de perceber. Sai de diabo! Bem, como eu estava a dizer antes da mosca me interromper, então, este é um creme bastante particular. É para o decote e para o pescoço. Na verdade, ele diz throat, que é a garganta. Mas, obviamente, ninguém vai para um creme dentro da garganta. Portanto, eu estou a assumir que, obviamente, então, é para o pescoço. Se bem que, normalmente, eles dizem neck and decletage. Não dizem throat and decletage. Throat, throat, é a garganta mesmo. Estranho, mas pronto, ok, tudo bem. Este creme é, não me vou divagar muito sobre este assunto, porque, para quê? 15 mililitros, portanto, é capaz de ser um tamanho deluxe. Aliás, provavelmente é um tamanho deluxe, porque não estou a ver em venderem um creme para o decote e pescoço, barra, garganta. De 15 mililitros. Diz que revela pele mais nova, mais ressuvenecida, com esta fórmula muito ligeira, feita para peles maduras, enriquecida com ácido hialurónico, o creme ajuda a hidratar, refirmar e deixa a garganta, eles e a garganta, pá, deixa o pescoço e o decote mais luminoso e com aspecto mais jovem. Fora a parte da garganta, que eu não entendo. Parece-me bem. Pronto, para esta zona. Esta zona envelhece também com bastante facilidade, portanto, sounds good. No número 13, temos um produto da marca Philip Kingsley. Oh meu Deus, que bom! Eu adoro, 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 adoro esta máscara. Aliás, isto já apareceu, o tamanho full size, já apareceu N vezes aqui no canal. Quando eu falei de produtos, a minha rotina de produtos de cabelo, ou todos os segredos do meu cabelo, já não sei qual é que foi o título do meu vídeo, mas eu vou deixá-lo linkado, creio que é deste lado. Portanto, eu falei desta máscara. Eu recebi uma máscara destas, mas mais pequenina ainda, que este é um tamanho deluxe bem fixe, numa das minhas primeiras caixinhas da Look Fantastic, portanto, há anos. E eu apaixonei-me completamente por este produto, portanto, fico muito satisfeita que venha, porque é um produto que vale todo o dinheiro, mas que custa a pagar, porque é super caro. Isto é uma máscara de cabelo da Philip Kingsley e é o Elasticizer. E o nome está perfeito, porque ele não só dá a hidratação e aquele brilho, aquela suavidade ao cabelo que uma máscara Deep Conditioning, que é o caso desta, dá, mas dá uma elasticidade ao cabelo que só dá para usar essa palavra para descrever. É estranho, mas só experimentando é que dá para perceber o que é que é este Elasticizer. O cabelo fica com um bounce, com uma vida diferente, quase que parece elástico. Não é aquele cabelo que está tão risco, parece que quando passarmos com o pente vai se quebrar todo. Sabem, não é? Fica um cabelo com movimento, com... Por acaso, eu não estou com... Eu não usei esta semana esta máscara, portanto, eu não sou um ótimo exemplo, mas pronto, sabem? O cabelo fica assim vivo, com o movimento, vocês fazem assim e ele tem assim um movimento... Não sei, não sei explicar bem. A sensação ao tocar é maravilhosa. Este produto é incrível. Número 14, temos um produto da marca Mellow Cosmetics. Este é um Liquid Lipstick, full size. Uau! Este é o Liquid Lip Paint, com uma fórmula de longa duração. Uau! Adoro este... Ai, adoro esta cor! Meu Deus! Meu Deus! Este é o meu estilo de nudos, que é os nudos que são um bocadinho pão rosados e um bocadinho pão castanhados, mas não super bright. Esta cor é maravilhosa. É o tom C-Huron. Curiosamente, eu por acaso tenho um batom da Chanel que eu adoro, que não tem nada a ver com esta cor, que por acaso se chama Theron também. É exatamente o mesmo nome. Mas o da Chanel, por exemplo, é um batom coral metálico. Esta cor de nude é absolutamente perfeita. E eu, como sou a menina dos Liquid Lipsticks, isto é... Quer dizer, parece que foi escolhida deles. Número 15, temos uma máscara de lábios da marca Rode Isle. Este é o Dragon Blood Lip Mask. Diz que é uma máscara que dá hidratação intensa com ácido hialurónico para lábios mais saudáveis e macios e tem uma sensação mais refrescada. Portanto, isto deve ser uma daquelas máscaras de silicone. Por acaso, ela não diz... Diz, diz. Biosolose. Portanto, vai ser aquelas mais... Slippery. Não vai ser de tecido. Vai ser mais gel. E diz que, obviamente, hidrata e faz um plamp aos lábios. Portanto, vem assim. É uma única saqueta. Eu, por acaso, gosto muito de máscaras de lábios. Eu, quando fui ao Japão, comprei um monte delas e usei-as no instante. Mas aqui na Europa é difícil encontrar máscaras de lábios. Portanto, nice. Número 16 é mais um gel de banho da marca Molten Brown, que eu adoro e já comprei. Os géis de banho grandes. Já apareceu aqui no canal, acho que num haul. Este é o Molten Brown de 100ml. Perfeito para viagem e é o de cheiro Pink Pepper. Estes géis de banho são ótimos. Não é por causa da fórmula em si. O cheiro é ótimo, por acaso. Não é por causa da fórmula em si, é mesmo pelo cheiro que deixam na pele. Parece que vocês tomaram bem em perfume e não sai com facilidade, que é uma coisa rara. Normalmente nós usamos géis de banho com um perfume, sei lá, perfumados super bons, mas depois passado um bocado já saiu da pele. E os da Molten Brown não sinto que ficam na pele, que é algo que eu gosto muito. Número 17 é um produto da marca Emma Hardy. Eu, por acaso, adoro o bálsamo desmaquilhante de limpeza da Emma Hardy. Mas este não é o bálsamo desmaquilhante, queria só dar um à parte, porque é um produto muito bom da marca. E este é o Moisture Boost Vitamin C Cream. Portanto, é um creme de hidratação à base de vitamina C, que ajuda a reduzir a pigmentação. Portanto, manchas que vocês tenham na pele, tudo que seja pigmentação, seja do sol, seja hormonal, o que for, neste caso vai ajudar a reduzir essas áreas ou a intensidade do pigmento e ajuda, obviamente, a renovar, portanto, as células. Ajuda a renovar as células da pele. Vitamina C e Vitamina B3, portanto, é assim. Este tem 20ml, é um tamanho deluxe, bastante bom. Os cremes de sarrojo costumam ser 30, 50, portanto, 20ml é praticamente metade. Se for 50, se for 30, é mais de metade. Número 18, temos um creme da marca Nils Yard, que é em Convent Garden. Este é o Wild Rose Hand Cream, portanto, creme de mãos com cheiro a rosa. Este é para nutrir e condicionar as mãos mais secas. Com uma mistura de Rose Hip, portanto, rosa mosqueta, gerânio e óleos de patchouli, vai dar intensa hidratação e deixar um cheiro de rosas na pele. Este creme não deve ser full size, porque os cremes de mãos costumam são um bocadinho maiores, mas em 50ml é capaz de ser na boa metade ou mais de metade. Número 19, temos um serum da Bio Effect, que eu acho que já experimentei, sim, que também veio exatamente igual numa caixinha já há algum tempo. Este é o EGF Serum, que eu lembro-me que isto era tão caro e por acaso eu gostei muito da textura, porque é uma textura em óleo, mas depois vocês aplicam na pele e quase que aplicaram um óleo seco na pele, mas no rosto, que é estranho. Número 20, estamos a chegar até ao fim, temos uma máscara de pestanas da marca Eiko, este é o Lash Alert Mascara, que diz que é uma tubing mascara que dá volume sem smudging, crumbling ou flaking, portanto, sem borrar, sem partir e vir parar cá abaixo e sem ficar com aqueles grumbos. E então, este não deve ser produto full size, creio eu, ou se calhar até é. Vem assim nesta caixa, por acaso é tão gira, traz gatinhos cá atrás. 4 mil litros, não, não pode ser, eu acho que isto é capaz de ser um tamanho de laxo, sim. E então é assim azul e depois, se abrirmos, vem a escova, que é esta então aqui. 21, temos um produto da marca Delilah Cosmetics, que é um lápis de sobrancelhas full size e este diz que então tem uma ponta fina e do outro lado tem um escovilhão, de um lado tem então o escovilhão e do outro tem aquele lápis assim mais angular, espero que vocês consigam ver, não é bem fininho, olhem que esperteza eu a pôr a mão assim, não é bem dos mais fininhos, é quase triangular, não sei se vocês conseguem perceber, é quase triangular, já tem aquela forma da sobrancelha mas meio triangular. A cor parece-me muito escura para mim honestamente. 22, vem produtos da marca Bubble Tea, que costuma ter aquelas bombas de banho para vocês tomarem banho de imersão, já experimentei algumas das grandes mas agora vieram as pequeninas e estas são com fragrância a caramel salgado. Vêm três pequeninas, bombas de banho mas estas também são físes, portanto para além de serem, deixarem aqueles olhos no banho, deixarem-vos o cheiro etc, vão deixar aquele fís, fazer aquele ssssssssssss no banho. Pronto, são estas três pequeninas e com cheiro a caramel salgado, que não se sente. Número 23 é um produto da marca Filorga e esta é a Meso Mask e é uma máscara que eu já usei antes, esta é também de deluxe de 15ml e é uma máscara anti-rugas e anti-idade, diz para deixar no rosto, no decote e no pescoço durante 15 a 30 minutos e depois retirar o excesso. É uma máscara de firmeza anti-idade que não só vai ajudar a combater aquelas linhas já de expressão e de idade etc, mas também vai ajudar a fazer um lifting. Número 24 temos uma paleta da Sleek, esta é full size e é aquela paleta que há uns anos toda a gente andava maluco, eu acho que esta paleta até ficou super famosa por causa da Nikkie Tutorials, se não estou em erro, esta é a Highlighting Palette e é o Tom Solstice, eu por acaso só tenho a outra, portanto eles tinham duas destas que têm uma mistura de cremes e pós, eu tenho a outra, portanto a escura, eu acho que era esta dourada que é a Solstice e a outra que eu tenho que não sei o nome mas que é a prateada. E depois quando abrimos temos então 4 eliminadores maravilhosos, estes são 3 em pó e 1 em creme, vou aproximar para vocês verem melhor as cores, estão a ver então, esta é a única que é em creme, este é o esbranquiçado amarelado, esta é mais champanhe e esta é mais rosinha. Pronto, assim dá para ver. Produto full size, enfim então temos no número 25 um produto estrela de uma marca que eu amo de paixão e este é com uma embalagem linda, perfeita, de edição limitada provavelmente, que é da Omoravixa, eu amo a Omoravixa, a Omoravixa e a Osce que são marcas que eu amo de paixão. Este é o Queen of Hungry Mist, é um mist hidratante para a pele com infusões, ele diz aqui, portanto não só é hidratante como rejuvenesce a pele com infusão de rosa, sage e orange blossom. Refresca, hidrata e ao mesmo tempo rejuvenesce a pele, pode ser usado depois de limpar a pele, antes da maquilhagem, depois da maquilhagem ou durante o dia só para dar um umf à pele. E a embalagem é rose gold, é absolutamente maravilhosa, esta embalagem costuma ser transparente, azulada, creio eu, se não estou em erro, eu acho que sim, e a embalagem de edição limitada é rose gold, assim, cromada, linda, perfeita, maravilhosa. Tudo neste calendário foi ótimo, mas acabar assim foi mesmo a cereja no topo do bolo. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, espero que se tenham divertido aqui um bocadinho comigo a abrir o calendário e infelizmente ele continua escutado online, mas vamos rezar aqui todos juntos para que ele volte. Mas estes calendários, se este ano não conseguirem nenhum dos que vocês queriam para o ano, tomem atenção logo no final de outubro, início de novembro, porque é quando eles começam a seguir todos e mais ou menos a meados de novembro já começam a escutar, principalmente os que estão bons, 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 que é o caso deste look fantástico, mas olha, vamos esperar que eles ainda tragam em stock este ano, se trouxerem, espero que este vídeo tenha ajudado, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever para ter o canal e até ao próximo vídeo.